Bom, galera, muitas pessoas me pediram aí pra mim estar trazendo também aí o João Cancelo pra gente descobrir qual que é o melhor João Cancelo, né, mano? Já tem aí diversas cartas do João Cancelo, se eu não me engano, são seis cartas de destaque aí do João Cancelo. Então, hoje a gente vai descobrir aí qual que é a melhor versão aí do João Cancelo no eFootball 23 Mobile, tá? Então, hoje, João Cancelo, seis cartas de destaque, qual que é a melhor carta aí do João Cancelo. Lembrando a todos vocês aí que já tem no canal aí qual que é a melhor carta do Haaland e também do Mbappé. São jogadores que vêm aí muitas e muitas cartas de destaque, tá, mano? Então, até o presente momento desse vídeo, tem aí já algumas cartas desses jogadores, vai estar fixado esses dois vídeos aqui embaixo nos comentários. Então, depois de assistir aqui o João Cancelo, pegar o melhor João Cancelo, assistem lá qual que é o melhor Haaland e qual que é o melhor Mbappé, tá? Deixa o like que são de vocês, se inscreva, compartilha com geral esse vídeo. Fala que é só aqui que temos todo tipo de conteúdo do eFootball. A moral de vocês é sempre fundamental para o crescimento do canal mais e mais, galera. Então, deixa o likezão, não custa nada, fortalece aí, tá? A gente tá aqui pra trazer muitos conteúdos do eFootball mesmo, mano. Diversos conteúdos de jogador, carta base até as melhores formações. Então, fique ligadão aqui pra você não perder nada. Ativa o sino que já estamos rumo aos 70 mil inscritos, tá? Temos o nosso canal de lives também, é um canal muito brabo mesmo, muito top o nosso canal de lives. Galera, se você ainda não cola lá, cola. Tenho certeza que você vai gostar demais do nosso canal de lives, tá? E se você ainda não acompanha, esse recado é pra você. Galera, o Barão agora está de cara nova para as lives, tá, mano? Se você ainda não acompanha o nosso canal de lives, ó, Barão das lives, tá? Live todos os dias, mano. O Barãozera aqui não parou de fazer live, não, tá? Apenas estou com um novo canal, um novo projeto aí, fazendo live. Se você puder colar lá, com toda certeza vai estar ajudando demais. O link vai estar na descrição aí, mano, mas não tem erro. Só você colocar aí, Barão das lives, que você vai estar encontrando aí o nosso canalzinho de lives. Cola lá pra estar ajudando o Barãozera. Valeu, galera! É nóis! Conto com vocês lá, hein? Live todos os dias, aquela resenha garantida. Beleza, galera? Então, mano, seguem lá, tem resenha, mano, a melhor resenha do iFootball está no canal Barão das lives. Segue lá, se você ainda não segue, tenho certeza que você vai curtir, tá? Estamos quase batendo 10 mil inscritos em nosso canal de lives, tá, galera? Então, mano, como eu disse pra vocês, tá? Hoje aí, qual é o melhor João Cancelo, tá, mano? A gente vai estar aí vendo qual que é os prós e contras aí de cada versão do João Cancelo, tá? Eu tenho, se eu não me engano, eu tenho uma só aqui, destaque do João Cancelo. Eu usava ele muito, tá, mano? Deixa eu botar aqui por posição, fica melhor, tá? Eu usava ele muito, galera, muito mesmo, tá? Porém, eu tô testando outros jogadores, então eu dei um tempo de ficar usando ele aí, tá, mano? Eu tenho essa versão aqui, ó, é pra Vard aqui, eu tenho essa versão aqui. E nem é a melhor, na minha opinião, né, mano? Nem é a melhor, mas ele é muito boa mesmo, cumpre um papel legal aí, ó, lateral atacante aí. É o João Cancelo, tá? Vou estar mostrando pra vocês no Futebol Hub todas as versões e qual é a diferença dessas cartas, tá, mano? Então, qual é a diferença dessas cartas aqui, tá? Do João Cancelo aí, tá? É o único que eu tenho aqui por enquanto. Eu não... Na minha outra conta secundária eu tenho aquele que pega 99, tá? Enfim, vamos lá, vou estar mostrando pra vocês aqui no Futebol Hub, tá? Beleza, galera? Então, estamos aqui no Futebol Hub, tá? Tanto pra Android quanto pra iOS. Então, tem seis versões de destaque. E atrás aqui da webcam tem a versão carta base dele também. Carta base a gente vai deixar ela de fora nesse momento, tá, mano? Quase todo o João Cancelo ali pega o mesmo overall, tá? Exceto um ou outro ali que ganha um ou dois overall. E também, né, os João Cancelo aqui, eles são o mesmo estilo, tá? Então, a Konami não mudou o estilo dele hora nenhuma. O que muda ali que um pega lateral esquerdo, o outro pega lateral direito. Mas todos os dois ali, todos ali faz a mesma função. Lateral esquerdo, lateral direito e MLD, se eu não me engano, tá? Então, vamos lá, galera. Esse primeiro João Cancelo aqui, ó, é o carta destaque, tá? Então, essa carta aqui vocês não conseguem tarem o pano, o nada nela aqui, tá, mano? Nada, tá? Como vocês podem ver, ela pega lateral direito, lateral esquerdo e MLD, tá? MLD, MLE e MLG cai o overall aí, como vocês podem estar vendo. Cai cinco overall, mas dá pra você estar usando ali. Não recomendo tanto, tá? Não recomendo tanto, a não ser de MLD e MLE, por ser lateral atacante, né? Lateral atacante, tá? O pró dessa aqui é o quê? Que ela vem com 90 em todas as proficiências. Então, você aí não teria que estar gastando com a proficiência. E vem com interceptação, galera. Já, já você sabia as outras cartas aí que não tem interceptação. Então, grave aí, tira um print aí pra você estar olhando aí essa carta João Cancelo, tá? Overall máximo é de 97 para esse João Cancelo, tá, mano? Então, ruim que você não pode montar a ficha, né? Essa ficha aí mesmo, dessa forma aí, essa velocidade, essa resistência, Esse passe alto, essa curva, você não consegue mudar nada dessa carta aí. Porque são cartas que não podem ser upadas, né? É aquela destaque padrão que vem aí pelo jogo, tá, mano? O próprio jogo já traz ela padrão, tá? Temos essa versão aqui do João Cancelo. Essa sim, você pode estar mexendo aí na ficha, tá, mano? Você pode estar upando uma ficha melhor, caso vocês queiram, tá? Porém, ela, você tem que ir também treinar a proficiência. Então, aí você iria perder atributozinho ali pra você colocar na ficha, tá? E essa carta, ela não vem com interceptação. Então, apenas o João Cancelo destaque com 90 de proficiência, Aquelas cartas que vem tudo com 90 de proficiência, vem com interceptação, mano. Essas cartas que vocês têm que estar upando, não está vindo com interceptação, tá? Então, como vocês podem ver aqui, já é menos uma habilidade no João Cancelo E teria que upar a proficiência, tá? Faz o mesmo estilo, faz todas as posições que o outro João Cancelo fez. Porém, esse João Cancelo aqui eu descartaria, tá? Tem até uma ficha melhor que o outro, Mas esse João Cancelo aqui eu descartaria por ter que upar a proficiência E não vir com a interceptação, tá? Já é uma habilidade bem importante aí para um lateral na hora de ajudar na marcação, tá, galera? Temos esse aqui do PEC do Manchester City, tá? 97 aí também. Esse do PEC do Manchester City também, vocês não conseguem estar... Não vem com interceptação e vocês teriam que upar a proficiência no estilo. Então, teria que estar gastando mais uma vez. Gastaria pouco? Gastaria. 2 ali, ó. Você teria que gastar 2 na retenção, ficaria 90. Na minha opinião, já está top. No long ball ali, 2. Ficaria 100%, né? A retenção foi mal. Então, ficaria 95 embaixo ali, ó. 85, 95. Então, você teria que estar gastando sempre 2 ali de atributo, mas que vocês perderiam aqui na ficha, galera. Vocês perderiam. Você teria que gastar aqui, assim, o overall de 97 dele. Cairia, tá? Vamos supor, vou tirar aqui um pouco da velocidade aqui, tá? Tirei da velocidade. Vamos lá. Tirei 1, já caiu o overall. Tirei 2, já caiu o overall. Então, ficou com o overall de 96. Consequentemente, perderia aí na resistência, tá? E você teria que colocar aqui ou na retenção, ficaria 99, tá? Pra você estar jogando aí com ele. Ou aqui no ball, ficaria 95, tá? E não teria também a interceptação. Então, assim, na minha opinião também, esse João Cancelo, eu também descartaria, tá, galera? Eu também descartaria. Mas, fica ao critério de cada um, tá? Esse lance de upar a proficiência quebra muito a ficha do jogador, mano. Em questão de overall, tá? Você teve que fazer um maracutai ali, caso você queira ficar com um overall alto também, que a maioria curte aí, tá? Temos mais um que é o João Cancelo. Esse é o que eu tenho. Você pode ver que ele pegou 97. O meu nem chega nisso, porque eu mexi na ficha dele todinha, tá? Meu P.E. nem chegou nisso. E também, upei a proficiência do meu também, por isso que perdi. Mesmo lance do outro, mano. Interceptação, não tem. Tem que upar a proficiência, tá? Iria perder de qualquer forma também. Iria gastar dois também aqui pra upar na proficiência, mas iria estar perdendo. É o mesmo lance do outro João Cancelo, tá? Temos aqui o do PEC de Portugal. Beleza, nível máximo. Aqui, você pode ver que todos estão pegando 97, mano. Só um ou outro ali que vai pegar 98, 99, tá? Esse aqui é do PEC de Portugal, mano. Mesmo esquema, faz LE, MLD, MLE, lateral esquerdo, lateral direito. E MLG aí, naquele naipe que eu falei, perdendo o overall e tal. E esse de Portugal, sim. Ele já vem com a proficiência aí de 90 e você pode upar a ficha. Então, esse aqui, GG, mano. E tem interceptação, ó. Toque duplo, elástico e interceptação. Curva pra fora, cruzamento preciso, pedalada simples e chapéu, tá, galera? Então, esse aqui de Portugal, eu já gostei mais, né? Por ter a interceptação. Por ter aí uma resistência boa. E por você poder jogar as habilidades aonde você quer, mano. Você pode estar jogando aqui a habilidade aonde você quer. Se quiser tirar mais aqui da defesa e colocar... Ah, quero tirar um pouco da defesa e vou jogar aqui mais na velocidade. Ficar com 90 de velocidade. Beleza, mano. Quero colocar um pouco mais no controle de bola, ó. Tirar um pouco aqui e deixar no controle de bola, ó. Show de bola, galera. Então, esse João Cancelo, você pode mexer aí e deixar a ficha dele da forma que você quiser, tá, mano? E o João Cancelo aí com o maior over, tá? 99 para esse João Cancelo aí, galera. Para mim, tá, é o melhor. Em questão de overall, em questão de ficha, em questão de proficiência já com 90, tá? E já vem com a interceptação, como eu falei para vocês. Todo João Cancelo que vem com a proficiência de 90 veio com a interceptação, tá, mano? Então, todos que vem com 90 ali de proficiência veio com a interceptação, tá? E mais uma coisa também que vocês podem estar mexendo na ficha. Como vocês podem ver, já veio com a velocidade de 93, já veio com a resistência de 95. Ah, Barão, quero deixar aqui 90 mais ou menos também na velocidade, na aceleração. Show de bola. O overall dele mantém aí 99, tá, galera? Lembrando que a aceleração é... Qual é o... Qual é o... Qual é o rápido vai chegar na velocidade? Então, 90, 91 ali. Então, a aceleração dele é bem alta. Então, a chance de ele alcançar aquele pico de 91 de velocidade é bem rápida também, tá, mano? Para mim, esse é o melhor João Cancelo aí do eFootball, tá, mano? Esse aqui é o melhor João Cancelo do eFootball. Como eu falei, vocês não têm que gastar na proficiência nem nada. Vocês podem estar deixando ele muito mais insano aí também, tá? Pode tirar um pouco aqui do passe. Pode botar aqui mais na defesa. Enfim, tá? Barão, não tenho esse João Cancelo, tá? Qual que é o melhor? Para mim, o do PEC, tá, mano? Para mim, é o do PEC, tá? Não tenho o João Cancelo do 99. Para mim, é o do PEC. Não tenho o João Cancelo do PEC nem o 99. Na minha opinião, esse aqui é o melhor João Cancelo por essas coisas que eu já citei, tá? Ter a 90 de proficiência e vir com uma habilidade a mais, que é a interceptação, que ajuda muito aí na hora de a defesa, tá? Ponto negativo é que você não consegue talpando essa carta em habilidades aí, em proficiências ali, nenhuma, tá, mano? As habilidades ali você não consegue mexer em nenhuma, mas tá com uma ficha bem bacana aí esse Cancelo. Então, é isso aí, mano. Na minha opinião, os melhores Cancelo ficariam para esse 99 e o de Portugal, caso vocês não tenham nenhum, aquele outro destaque por questões de ter aí uma habilidade a mais. A proficiência já está com 90, tá? Como eu já falei no vídeo, tá? O card aqui em cima está passando o Haaland, tá? Para vocês... O Mbappé, para vocês aí também assistirem qual que é o melhor Mbappé. E na descrição tem o Mbappé e tem o Haaland, mano. Assistem lá, tenho certeza que vocês vão curtir demais essa análise também do Haaland e do Mbappé, tá? Show de bola! Aquele abraço, tamo junto. Comenta aí o que você achou, qual que é o melhor João Cancelo aí na sua opinião. Quero ouvir a opinião de vocês aí e quero saber, né, o que vocês acham a respeito do João Cancelo. É nóis, tamo junto. Aquele abraço. Fui, galera! Fui, galera!